Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá Maria, olá José. Estamos aqui chegando à final da primeira parte desse estudo da eletricidade. Agora vamos estudar condutores em equilíbrio eletrostático. Agora, neste conteúdo nós iremos finalizar o que é conhecido como eletrostática. O estudo das cargas que ainda estão em repouso. Essa primeira parte que nós trabalhamos, estamos finalizando hoje, ela não é tão utilizada no Enem. Por isso que vocês até agora não viram nenhuma questão do Enem. Porque a cobrança é mínima. Mas o conteúdo em seguida, querendo estudar, onde essas cargas começam a ter algum movimento, já é bem mais cobrado no Enem. Então nós vamos começar a ter uma maior incidência de questões relativas ao Exame Nacional do Ensino Médio. Mas isso não quer dizer que este conteúdo que nós estudamos não tem importância. Porque ele é a base para o outro conteúdo. Então nós vamos continuar discutindo, falando alguns termos que a gente discutiu até agora, logo em seguida. Tudo bem? Então, para dar continuidade aqui à nossa aula de hoje, condutores em equilíbrio eletrostático, nós temos que entender que o condutor em equilíbrio eletrostático, em seu interior, ele tem algumas características que são bastante relevantes. Eu posso determinar dentro desse corpo alguns pontos aqui. Aqui estou com o mouse, estou tentando definir alguns pontos. Eu vou definir aqui o ponto A, vou chamar aqui de ponto B, tentar fazer um B, e um ponto C. Então, esses pontos, ponto A, ponto B e ponto C, eles têm potenciais, ok? Potencial em A, potencial em B e um potencial em C. O seu condutor em equilíbrio eletrostático, a gente vai perceber que aqui, dentro dele, não haverá movimento algum de carga elétrica. Por quê? Porque justamente os pontos que eu citei, ou qualquer um outro aqui dentro, eles vão ser iguais, vão ter em comum um potencial igual a zero. Então, se não há diferença de potencial, se não há DDP, você não vai perceber movimento de carga elétrica, certo? Então, podemos também afirmar, conforme a figura, que o campo elétrico dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, ele é igual a zero, certo? E na sua superfície está aqui, o campo de afastamento. Por que ele é afastamento? Porque esse corpo está carregado positivamente, certo? Então, aqui nós temos mais um outro exemplo, aqui os pontos já estão mais definidos, nós temos agora o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Mais uma vez, o corpo está carregado positivamente. Então, o campo é de afastamento. O que é que a gente vai poder determinar, ou visualizar? Que o potencial elétrico é constante em qualquer ponto do condutor, interno ou externo. Então, o potencial em A, potencial em B, potencial em C, em D e em E, ele é constante, ok? Agora, o campo elétrico é nulo nos pontos internos A, que é no campo elétrico é A, é C e é D, ok? Como a gente viu na imagem anterior, na cidade anterior, o campo aqui é igual a zero. O que a gente pode acrescentar ainda? Que o campo elétrico, nos pontos da superfície, da superfície, no caso, é B e é E, eles são diferentes de zero, de forma que os vetores do campo E são perpendiculares à superfície do condutor, no ponto considerado inadequado de sinal de carga, desculpa, no ponto considerado independentemente do sinal da carga, certo? Então, internamente, o campo elétrico é nulo, mas na superfície, ele já possui um valor. Tudo bem? Vamos na continuidade. lembrando que aqui a DDP internamente é igual aqui a zero, né? Por que é que ela é igual a zero? A DDP, ela é sempre a diferença do potencial de um ponto com o outro ponto. Se o potencial de A é igual ao potencial de C, se eu subtrair um do outro, eu vou ter aqui um valor igual a zero. Então, não vai, se não tem EDP, não vai ter carga em movimento. Muito bem. E aí nós temos agora aqui um corpo, né? Aqui, vamos imaginar que esse corpo sendo esférico, né? E aí está a distribuição das cargas. As cargas estão distribuídas uniformemente. E elas tendem a ficar mais distante uma da outra, ok? Agora, ó, está aqui, ó. Condutor esférico, distribuição uniforme, cargas na superfície. Agora, se você tem já uma imagem, né? Que ela não tem uma uniformidade, né? Diferente dessa daqui, você vai perceber que ela vai ter uma distribuição irregular, não é? Tem um espaço, tem mais e um espaço, tem menos. A questão é, aonde é que vai ter mais? Bem, em um condutor, né? Que não é esférico, né? E de uma maneira ou outra, ele possui algum local mais pontiagudo. Curiosamente, nesse local pontiagudo, é onde terão localizadas a maior quantidade de cargas elétricas. Então, nesse ponto, ele vai ter uma maior densidade de cargas elétricas, né? Porque tem mais cargas, né? Em um menor espaço. Isso, né? A gente considerando agora, por exemplo, aquela primeira imagem, né? Que é esférica, um condutor esférico, a gente pode lembrar desse gerador de Van der Graaf, que é aquele objeto que a gente vê em fila de ciência, ou vê na televisão, que é onde uma pessoa, geralmente é uma mulher, que colocaram um menino com cabelo grande, toca a esfera, e o cabelo da pessoa fica igual ao cabelo dele. Ele fica, eu não diria assanhado, mas posso dizer eletrizado. Porque, quando ele tocou na esfera, as cargas elétricas se distribuíram para o corpo dele. E, assim como nós vimos lá no corpo esférico, as cargas tendem a ficar o mais distante uma da outra. carga. Então, é como se fosse para cada fio de cabelo, para cada pontinha aqui do fio de cabelo dele, fosse uma carga, e aí elas tendem a ficar o mais longe possível uma da outra. Por isso, o cabelo acaba ficando com este formato, ok? e acaba tendo um acúmulo de carga. A gente pode tentar visualizar esta situação olhando para este vídeo aqui, onde ele vai mostrar melhor que a estrutura. Na estrutura, perceba que há uma esteira, e esta esteira está tendo contato com as escovas, essas escovas, em contato com essas escovas, vai gerar um atrito, e vai haver uma separação das cargas. Perceba que parte da carga, no caso aqui, negativa, está indo para que fosse um fio terra, não é isso? É um aterramento. Consequentemente, as cargas positivas, elas estão indo para a outra extremidade, estão se afastando, estão indo para onde? Para essa cuba, vou chamar aqui de uma cuba, que é a mesma que o bumbum tocou. O vídeo aqui, ele para nesse momento, mas o que a gente pode perceber é que ela, por ser esférico, ela ia se espalhar por todo o corpo, ia ocupar todo o espaço, ficando o mais distante possível da outra, até que a gente chegasse, tocasse nela, e a carga se transfirasse para outro corpo, que nem o menino. Outra situação que a gente vai observar também, e tem a ver também com essa questão do formato do condutor, é o que nós chamamos de poder das pontas. Esse poder das pontas está diretamente ligado àquele acúmulo de cargas elétricas na área pontiaguda, numa superfície superfície, que não é esférica, e é condutora. Pois bem, aqui, onde é que a gente vai observar isso? Em um para-raio, certo? Em um para-raio. Então, em um condutor carregado, superfície irregular, o local onde o campo elétrico é mais intenso, devido à densidade superficial de cargas, é a região mais pontiaguda desse condutor. Se o campo elétrico nas proximidades dessa ponta é suficientemente intenso, as moléculas do ar atmosférico à sua volta podem se ionizar e o condutor pode se descarregar através da ponta. Então, por isso que você nunca vai ver um para-raio que não seja nesse formato, ok? Pontiagudo. Então, dando continuidade, nós temos aqui uma imagem e nessa imagem você vê um carro que está em movimento e cai um raio. Então, não temos informações sobre os passageiros, o condutor, mas grande chance de ele não ter sofrido nada, apesar dessa descarga elétrica. Então, aí vem a pergunta, o que protegeu o motorista do raio? Logicamente que foi o pneu, não foi isso? Que é de borracha? Não, não é o pneu que é de borracha. É outra questão que é bem interessante. É o que nós chamamos de blindagem eletrofetática. o que salvou é aquele condutor como de qualquer outro condutor. Então, por exemplo, você, quando vai viajar para fora, vai para Tabó, e por acaso você vai de avião, porque você vai, eu não sei, mas vamos imaginar que você vai de avião. Ou se você quiser ir para Marlon, se quiser ir para Timor, e ir de avião, e por acaso cair um raio, as pessoas que a gente estiver dentro não vão sentir devido a habilidade eletrofetática. É por isso que o computador também, o desktop, ele tem o hardware dele, a placa-mãe, tudo está dentro do gabinete. Aquele gabinete nunca é de plástico, ele é de metal devido a essa habilidade eletrofetática. Então, olha aqui, considere um corpo B, que é esse B aqui, interior de um corpo A, no caso que esse corpo ele está, ele é o maior de ser esférico, porém, ele não tem nenhum contato, então, aproxima-se dele um corpo C carregado, que ele está eletrizado, e esse induzirá as cargas de A, mas não é de B, não vai ter nenhuma relação com B. portanto, se um corpo for colocado no interior de um outro produtor, porém, sem contato, ele ficará protegido de qualquer ação elétrica externa. Dessa forma, dizemos que o corpo A contém uma blindagem eletrostática para o corpo B, que não sofre nenhuma influência elétrica externa. então, as cargas que vieram do raio ficaram na superfície do carro, ok? Elas não vão para dentro, né? O dentro do veículo o campo elétrico é zero e não há diferença de potencial, então, não haverá descarga. Então, podemos analisar agora esses condutores de outra maneira, né? Vamos analisar inicialmente com relação ao campo elétrico, ok? O campo elétrico é de um condutor esférico em equilíbrio. Então, a base é essa imagem bem aqui, né? Tem o corpo esférico, você tem aqui o raio R, né? Tem o M na superfície, tem o M que é na parte interior, né? E tem o S que está próximo aqui, mas não está na superfície, ok? Pois bem, já sabemos que no interior o campo é igual a zero, né? O interior superfície e o campo é igual a zero. Aqui é a apresentação do gráfico, certo? No ponto P externo, que é esse ponto P aqui, como é que você vai calcular? Normalmente, não tem nenhum diferencial. Num ponto infinitamente próximo, quer dizer que está bem próximo, mas não está na superfície, como é que vai ser? Vai ser da mesma maneira. Não vai ter nenhuma diferença. diferença. Agora, se você for calcular o campo na superfície esférica, que está em equilíbrio, observe que olha aqui a diferença que o campo elétrico da superfície é o quê? É a razão do campo próximo por dois, não é isso? Ele está dividido por dois, é a metade do campo, então é o meio de K0 vezes Q sobre V². Aqui é o formato. Observe que dentro da esfera o campo é nulo, é zero, mas a partir aqui, de próximo da superfície, ele começa a ter um campo e vai medir o equivalente da distância, ele vai diminuindo, já que o campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E com relação ao potencial elétrico, V, nós temos algo semelhante também nessa análise aí. Mas vamos analisar aqui. Então, você tem um ponto interno e da superfície. Então, como nós já dissemos, o potencial interno é igual ao potencial da superfície. E ele é o quê? É o produto de K0, que é a constante eletrostática do meio, vezes Q, que é K, sobre o raio. Então, o raio é a parte interna aqui. E se for um ponto externo? aí você vai calcular normalmente. É o K0, vezes Q, sobre D, que é a distância de qualquer ponto. Então, o que é que diferencia desse gráfico para esse? A carga. Aqui é positiva, então, está tudo aqui para cima, na parte positiva. Lembrando que aqui, ele é constante, depois aqui ele varia. E aqui, nesse ponto, já a carga é negativa. Então, só inverteu e está nesse esquadrante aqui negativo. Então, está aqui internamente o potencial é constante e a partir que sai do corpo, ele começa a diminuir. Ele é inversamente proporcional à distância. Tudo bem? Pois bem, aqui finalizamos essa primeira parte do conteúdo e eu vou passar mais uma atividade individual. Dessa vez, atividade não vai ser nenhum trabalho, ninguém vai ter que fazer nada e mandar nada pelo aplicativo, mas vai ter que resolver um teste, um quiz, que eu vou colocar no dia primeiro, o que é que é primeiro? É sexta-feira. Sexta-feira. Até eu esqueci de colocar o último. Sexta-feira. Sexta é quando? Sexta agora, não é na próxima. Na semana que vem é essa agora e vai ter o quê? Quatro questões e vai ser através do aplicativo, ok? Não tem mistério. A atividade, ela vai estar liberada só à tarde. Por que à tarde? Porque de manhã vocês vão estar em aula. então vai estar liberada das 14 horas até as 16h30. Essa atividade vai valer dois pontos. Como são quatro questões, cada questão vale 0,5 pontos. Certo? Elas vão ter cinco alternativas e você vai ter que marcar apenas um, já que tem apenas uma correta. Ok? Qualquer dúvida é só falar. Até mais, pessoal.